Boca Juniors. Não é nem Boca Juniors, é Unidos. É, Unidos. Mas que cartel tem esse rapaz, hein? E pra fechar, antes do Vasco, ele estava no Belgrano. Belgrano, time que jogou contra o Inter na fase sul-americana de grupos. Ah, que currículo, hein, Verrete? Por isso que teu sonho era jogar no Grêmio, o Grêmio não te quis. Olha aqui o Matheus298Lima. Farid, pega uma furadeira e faz mais barulho. Flavinho, providencie uma furadeira pra semana que vem. Vou fazer uns buracos aqui na parede. Não, desistiu, né? O João Ferraz, só o Verrete tem mais gol que você. Quem é Verrete? Quem é Verrete? Co-irmão aqui, que tá no desespero, lutando pra não ir pra zona de rebaixamento. Tá dois pontos da zona de rebaixamento. Gosta de te importar com eles, né? Eu gosto. Dá moral pra morto, Farid? É, mas o morto também, às vezes, tem, né? Olha aí o Guilherme Barros, dá mais notícia, Gabriel. Tá ao meio-dia. Ó, meio-dia. Olha aqui, ó. O que que o Co-irmão ofereceram aos jogadores ali pro Co-irmão? É, Farid, informação se tem que o Nico Lopes teria se oferecido para o Co-irmão. Co-irmão não, né? Pro rival, né? O Beralago. E o Leandro... Nico Lopes? Isso é de 2016. E fracassado, né? No Internacional. E jogou a Série B, se não me falha a memória. Jogou. Ou até 19. E o outro é Leandro Damião. Até rimou. Leandro Damião, que rescindiu o contrato com o Co-irmão. Pra jogar no Co-irmão. Ah, pra rimar mesmo. É, rescindiu o Co-irmão. 35 anos, marcou 5 gols. 3 gols em 18 jogos com a camisa do Co-Ritiba. O Inter analisa mais o nome de Damião do que Nico Lopes. E tem a saída de Charles Arangues para o futebol chileno, Farid. Que é a casa dele, fim de carreira, né? Mas eu quero dizer assim, ó. O Internacional contratou... Diego! O Internacional contratou o Borré. Fracasso. O Internacional contratou o Valência. Foi uma falência. Né? Não, a decisão ele é amarela. E o Internacional contratou o Alário. Que chegou no vestiário pra brigar. Agora o Inter fala em Nico Lopes. Pá! E Damião. Nico Lopes, inclusive Farid. Que é um bastidor meu mesmo. Encontrei ele uma vez em uma noite aqui no Rio Grande... Em Porto Alegre. Ah, é? Na época que... Já era maior de idade, obviamente. Tu sabia que eu tinha saído, tá? Só pra termos problemas aqui. Tu sabia, talvez a mãe não. Tava ele lá. O Nico Lopes tomando um foguete. Eu já tava bêbado. O Nico Lopes tava mamado. É mesmo? Mamadão, né? Não. Gabriel da Silva Santana. Farid, nunca mais zona de abaixamento. Nunca mais! Nunca mais! Fabrício Bittencourt, fracassos. O que tu quer dizer com fracassos? Nico Lopes. Ali, ó. O Torrino Tático Baldacinho Lopes jogou a Série B, diferente do Dali, que pulou da barca. É verdade. O Dali Santos se mandou na Série B, né? João Ferraz com bola rolando, vocês não conseguem. Ele tá falando do jogo do Grêmio contra o Vasco. Ele deve ser colorado, ou o Vasco ainda. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Lecão, sou gremista. Não! Agora o Flávio quer me irritar mais ainda. Tem que ser um jogador que me irritar. Não, 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 não. Tem algum erro aqui. Não, calma, Farid. Toma um gole d'água antes. Não é possível. Começou o inferno de quarta-feira. Ah, arbitragem? Ah, arbitragem. Não, eu até vi a arbitragem do jogo e no último jogo que ele fez do Grêmio ele não foi mal, não. Ele, inclusive, foi bem. Pra mim, todo árbitro que apita o Grêmio vai mal. O problema não é o árbitro, Farid. É o VAR. Atenção. O árbitro Marcelo de Lima Henrique... O árbitro Marcelo de Lima Henrique...